Fala gurizada, sejam bem-vindos ao canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar os componentes numa placa-mãe. Como que vocês vão fazer pra colocar o processador, como colocar a memória RAM, como que vocês vão montar a placa-mãe no gabinete, como vão ligar os fios no painel frontal. Adoro! Tudo, toda a montagem eu vou mostrar pra vocês, mas principalmente como fazer a montagem correta dos componentes na placa-mãe. Processador e memória RAM. Então, solta a vinheta, Samuel. Então, a placa-mãe em questão é uma Asus Prime A320M-K. Tá aqui, serigrafado na placa, Asus Prime A320M-K. Fazendo o unboxing, tirando a placa-mãe da caixa, ela vem aqui do lado os cabos SATA, mas agora eu não vou usar isso. Vou mostrar pra vocês a arquitetura da placa-mãe. Então, começando por aqui. Tem o socket 24 pinos da fonte. Aqui, a gente tem um conector M2, pra colocar principalmente um SSD NVMe, que ele é o mais rápido. Não tem muito ganho em tirar um SATA 3, daqui, e colocar num SATA M2. Não tem muito ganho. Então, o melhor, usando essa saída, é vocês colocarem um NVMe, um SSD NVMe, tá? Então, aqui a gente tem as memórias RAM. Essa placa tem dois bancos de memória RAM DDR4. Então, vocês podem fazer o upgrade até 32 GB, porque a memória é de 16 GB, né? 16 mais 16, 32. Quando sair a memória de 32 GB, vocês podem fazer um upgrade e colocar 64 GB. Aqui o socket do processador, um socket AM4. Se vocês olharem no site da Asus, vocês vão ver em CPU suporte, os processadores que essa placa-mãe suporta. Depois, aqui, temos os quatro pinos do processador, da alimentação do processador, da fonte. Conector do fan do gabinete. E aqui, o conector do fan do processador. Saída PCI Express, pra placa de vídeo. E aqui, mais duas saídas Mini PCI Express. Agora, aqui embaixo, a gente tem a saída de áudio do painel frontal. Nesses conectores aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra enxergar melhor. Nesses conectores aqui, é a saída de áudio do painel frontal, que porta de comunicação, TPM, USBs, USBs 2.0. Essa placa-mãe aqui, tem a saída de USB 3.0 aqui. Então, USBs 2.0 e USB 3.0. E o uso dessa USB vai depender do gabinete. Então, o gabinete tem que estar projetado pra ter os conectores 3.0. Esse gabinete que a gente vai mexer, do cliente, ele não tem o conector 3.0. Então, ele não vai ligado aqui. As USBs dele vão ligadas aqui, ó. Ai, perdão, que ficou tremendo a mão. Vão ligadas aqui. E aqui, o painel frontal. Que a gente vai ligar todos os conectores do painel frontal. A gente vai ligar o LED do HD. A gente vai ligar o botão de reset. O botão liga e desliga. O LED do power. E aqui, nesses quatro aqui, seriam o speaker. Se vocês quiserem colocar um speaker, tá bom? A bateria. Esqueci de mostrar pra vocês. Bateria aqui de 3 volts, tá? O modelo dela é 2032. Quando vocês forem fazer a substituição, o modelo dela tá sempre escrito na bateria. Deixa eu tentar dar um foco melhor aqui. Ali, ó. CR2032. Tá? Pra fazer a substituição dessa bateria. Então, temos aí a visão geral da placa. Eu vou começar colocando o processador. Pra colocar o processador, eu vou levantar aqui a trava, tá? Então, puxo pro lado e pra cima. Pronto. Tá destravado. Agora, eu vou colocar o processador. Se vocês repararem, nos quatro cantos do soquete, tem um dos cantos que tem um triângulo desenhado no plástico. E ainda, na placa-mãe, ele tá pintado de branco. Deixa eu colocar bem em cima aqui, pra vocês verem, ó. Esse canto aqui não tem nenhuma pintura. Nenhuma pintura. Nenhuma pintura. Olha lá. Tá pintado de branco ali naquele cantinho. E tem um triângulo desenhado aqui nesse canto. Ali, ó. Agora vocês conseguem ver o triângulo, né? Triângulo desenhado ali no cantinho. Enquanto os outros não tem, tá? Olhem a diferença lá dos outros cantos e desse aqui. Então, o processador, ele vai... O pino base vai ser esse aqui. Tá bom? Vamos lá colocar o processador agora. E depois eu vou colocar a memória. Aqui, ó. Como eu tremo demais a mão, eu tive que colocar antes, porque eu preciso das duas mãos pra colocar, tá? Então, olha lá. O pino dourado, ó. Que é o nosso ponto, digamos assim, de referência. Ele fica lá na marquinha branca que eu mostrei pra vocês. Então, é só colocar o processador, só largar ele, não precisa fazer força nenhuma. E depois, travou. Esse... isso aqui, que tem no processador, é pasta térmica. Eu tinha colocado ele pra testar em outra placa-mãe. É um processador novo. O processador é esse aqui, ó. É um processador AM4, da série A. O processador é um A6-9500, que ele vem com uma placa on-board, uma Radeon R5 Graphics. Então, o processador chega até 3.4 GHz com 1 Mega de cache. Nesse processador, o cliente tinha comprado uma placa-mãe, e a placa-mãe não suportou ele. Então, eu tinha testado em outra placa, igual a essa, mas os Prime também, pra ver se ele funcionava. Por isso que ele tá surgindo de pasta térmica. Agora, eu vou colocar o cooler. Pra mim, colocar o cooler, o cooler, ele também tem um lado. Olha aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem a trava e ele tem os fios de alimentação. Como a alimentação do cooler é desse lado, então eu deixo os fios de alimentação do lado do soquete. Não vou botar lá do outro lado, pra esse fio ter que dar toda a volta e ficar atravessando. Então, eu já deixo ele aqui pertinho. E a trava, ela também é bom que ela fique desse lado aqui, porque depois que tiver montado, o gabinete vai estar aqui, ó. Então, eu vou ter pouco espaço pra manobrar aqui. Se eu botar a trava desse lado, eu vou ter pouco espaço pra manobrar. Minha mão é grande, eu vou ter dificuldade pra tirar. Agora, aqui, eu vou ter um espaço bem grande aqui, de gabinete sobrando. Então, é melhor que eu coloque a trava desse lado, porque aí eu vou poder botar a mão tranquila aqui pra manobrar. Enquanto aqui, eu ia ter que colocar só o indicador e o dedão, porque não ia ter espaço suficiente. Então, sempre nessa posição. O que eu faço primeiro, ele tem uma trava desse lado. Eu vou engatar a trava aqui, ó. Ó, engatei a trava. E agora, eu engato a trava do outro lado. Essa trava aqui. Vou engatar ela do outro lado. Faço assim, ó. Só com uma mão é um pouquinho mais difícil, né. Então, a travinha tá engatada. Engatada dos dois lados. Agora, eu vou virar essa alavanca aqui, ó. Virando a alavanca. Pronto. Travou, tá? E ele tem que fazer uma forcinha mesmo. E agora, vocês olham, o cooler tem que tá bem centrado. Agora, é só colocar aqui o soquete da alimentação do fã do processador. Se vocês quiserem, até dá pra colocar o fio aqui por dentro, tá? Mas eu não aconselho muito, porque ele vai esquentar demais. Então, esse fio depois aqui a gente trava com aquele que alguns chamam de enforca-gato ou com a cinta lacre. Agora, a memória. Vocês podem ver que ele tem um chanfrado ali no banco de memória. Esse chanfrado não tá bem no meio. Ele tá mais pra um lado. Sempre, em todas as memórias. Essa é uma DDR4. Mas ele tá sempre mais pra um lado. E a memória também tem esse chanfrado. Então, o chanfrado do soquete tem que bater com o chanfrado da memória. Então, a gente coloca primeiro o lado esquerdo, na posição em que vocês estão vendo o vídeo. Trava aberta. Depois, vocês colocam o lado direito. Então, vamos colocar o lado direito. E agora é só pressionar. Deu. Pressiona pra ele travar esse lado e travar o outro lado. Trava o lado esquerdo e o lado direito. Essa é a ordem. Travou o lado esquerdo, travou o lado direito. Ele tem que dar os dois barulhinhos travando. Agora, a parte que eu tinha que montar aqui do lado de fora, ela já tá montada. Agora, eu vou montar ele no gabinete. Como que eu vou começar? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar o espelho. Primeira coisa é colocar o espelho. Então, eu vou colocar o espelho de dentro pra fora. Eu vou tirar aqui e vou colocar o espelho daqui de dentro pra fora. E aí que tem essas travinhas aqui, ele tem que travar. Vamos lá. Olha lá. Tá pronto. Já coloquei o espelho, tá? Então, é só colocar de dentro pra fora e travar. Tem que travar. Toda a borda dele tem que ficar travada. Toda a borda do espelho tem que ficar travada. E é bom que vocês cuidem pra colocar do lado certo, tá? Teclado sempre em cima. Lá embaixo, lá do lado direito. Da posição que a gente tá vendo o vídeo. Ficam as entradas dos conectores de áudio. Então, essa entrada aqui sempre fica do lado direito. No sentido que a gente tá vendo o vídeo aqui. Agora, pra colocar a placa-mãe, tá? Vocês podem ver que aqui ele tem algumas roscas, ó. Tem aqui uma, duas, três roscas em cima. Aqui no meio ele tem mais três roscas. E aqui embaixo ele tem duas roscas, ó. Uma, duas roscas, tá? Essas roscas, elas tem que bater com esses furos aqui que tem na placa-mãe. Tem uns furos na placa-mãe, a rosca tem que bater. Então, a gente já fez a contagem ali. Que tem seis roscas na linha de cima. Quer dizer, tem seis roscas aqui nessas duas linhas e mais duas lá embaixo. Então, como eu estou com uma mão só, eu tenho que comprar um tripé aqui pra oficina. Porque o tripé fica lá no escritório. Que é onde eu gravo os vídeos. Então, aqui na oficina eu não tenho tripé ainda. Ai, você tá me tirando? Tá me tirando? Então, eu tô segurando na mão. Perdoem. Mas, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó. De cara eu já consigo ver o quê? Essas roscas aqui não estão sendo usadas. Então, eu posso até tirar elas. Pra minimizar o problema. Essa aqui, tá na posição errada. Olha aqui. Vocês estão vendo que ela tá aqui fora? Tá na posição errada. Então, eu tenho duas pegando aqui em cima. Duas pegando no meio. E só uma pegando aqui embaixo. Essa aqui tá na posição errada. Então, eu vou ter que mudar ela. Se esse gabinete tiver entrada. Mas, pelo visto, esse gabinete não tem essa entrada. Opa! Então, o que eu vou fazer? Esse gabinete não tem essa entrada. Pra mim colocar essa rosca aqui pra cima. Então, o que eu vou fazer? Tem uns isoladores. Porque aqui... Isso aqui é muito importante. Porque senão, quando vocês vão fazer alguma manutenção aqui. Vocês estão vendo que a placa dá uma envergada. Porque ela não tem nenhuma base embaixo. Ela tá oca embaixo. Então, vocês vão colocar... Daqui a pouco o cliente vai colocar depois. Um outro SSD. Um outro HD. Vai colocar aqui nessas portas SATA. Aqui bem na ponta. Ele vai forçar. Aí, ele força. Se algum capacitor ainda tiver carregado. Porque quando vocês desligam o computador. Ele não cessa toda a energia. A placa-mãe continua alimentada. Ela continua alimentada. Porque o capacitor, ele armazena uma energia nele. Então, até essa energia se dissipar, demora um tempo. Vamos supor que o cara desligou o computador. Esqueceu de tirar o cabo da fonte. Deixou o cabo da fonte ligado. Tem energia armazenada nos capacitores. Ele vai colocar um outro HD. Deu uma outra unidade de armazenamento. Coloca aqui e empurra. E aí, encosta. Os contatos que tem embaixo da placa-mãe encostam aqui na carcaça. O que vai acontecer? Vai dar um curto. A placa-mãe vai parar de funcionar. Ou até mesmo, quando ele for colocar memória. Ele for colocar uma segunda memória. Ele vai forçar aqui. A placa-mãe não tem nada apoiando aqui. Nem nada apoiando aqui. Olha aqui. Vocês podem ver que ela enverga, né? E aqui ela também enverga, ó. Deixa eu aproximar mais. Aqui, ó. Tão vendo que ela enverga? Então, isso é muito perigoso. Então, vocês têm que fazer algum tipo de isolante para colocar aqui embaixo. Se vocês não tiverem nenhum tipo de isolante, eu tenho um isolante triangular. Que ele vai nesse buraquinho aqui. Vou mostrar para vocês. Mas, se vocês não tiverem nenhum tipo de isolante, eu sugiro que vocês pegam e façam um bolo de fita isolante. Faz um bolo de fita isolante. Assim, vai enrolando no dedo mesmo ou num palito. Vai enrolando. Faz um bolo de fita isolante. Coloca aqui embaixo antes de apertar o parafuso. Aí, quando vocês apertarem o parafuso, a fita isolante vai firmar. Principalmente nesse canto aqui. Eu coloco a fita isolante aqui embaixo desse canto. Se vocês não tiverem. Isso se vocês estiverem fazendo na casa de vocês. Se vocês estiverem fazendo numa oficina, obviamente vocês vão ter esse mesmo isolador que eu. O isolador que eu estou falando é esse aqui. Esse pininho aqui, eu vou colocar no buraquinho da placa mãe. Esse pininho aqui, eu vou colocar no buraquinho da placa mãe. E essa outra parte aqui, essa base aqui, vai ficar encostando ali no gabinete. Então, ele não vai deixar. Isso aqui vai ser um limitador. Ele não vai deixar que a placa mãe encoste no gabinete. Vou colocar ali para vocês verem. Olha aqui como que ele vai ficar depois de colocado o pino para o lado de fora. E a base com o limitador para o lado de dentro. Então, essa parte não vai encostar ali na carcaça. Tá boiando? Uma outra coisa que vocês têm que cuidar, que eu vi um cliente fazendo errado, é o seguinte. Aqui, no espelho, ele tem... Olha aqui, vocês estão vendo que ele tem uns aramezinhos aqui. Vocês têm que cuidar para que isso aqui fique para cima. Olha aqui, na placa de rede também tem. Deixa eu botar aqui. Olha ali, vocês estão vendo ali? Olha ali no meu dedo. Ele tem esse aramezinho ali, olha. Tá vendo? Isso aqui tem que ficar para cima. Aí vocês viram para cima. Depois, colocarem a placa mãe, olha. Aí vocês baixam. Aqui, olha. Então, teve um cliente que deixou isso aqui para baixo. Isso aqui entrou para dentro do RJ45. Entrou para dentro das USBs. Aí quando ele ligou o computador, isso aqui deu um curto. Isso aqui deu um curto e queimou a placa. Então, tem vários erros de montagem, tá? Que eu já peguei aí, tanto com clientes, nesses 20 anos de profissão, mais de 20 anos que eu tenho de profissão. Já peguei muito erro de montagem, já peguei muito erro também no YouTube aí, no pessoal aí inscrito do canal que perguntam as coisas. Muitos erros, tá? Então, vocês tem que cuidar isso aqui. Cuidem que todas as entradas, olha. Tem um aramezinho. Olha, aqui na HDMI também, olha. Todas as entradas tem um aramezinho. Esse aramezinho tem que ficar virado para cima. Depois que vocês montarem, aí vocês baixam ele, tá? Nem sei qual é a utilidade desse aramezinho aqui. Porque para aterramento não é, né? Mas, porque ele tem aterramento na placa. Mas ele também ajuda no aterramento, tá? Então, pronto. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a montar os conectores. Aqui tem um fan. Esse fan aqui é do gabinete. Então, como eu mostrei para vocês, a placa-mãe tem um conector fan de gabinete aqui no meio. Que o nome que está escrito na placa-mãe aqui é CHA-FAN. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Ali, ó. CHA-FAN, que é chassi-fan. Então, eu vou conectar ele aqui. Coloquei ali, pressionei. Tá bem conectado. Esse aqui, ele não tem os quatro pinos, tá? Então, o pino bem da esquerda, vocês podem deixar fora. Feito. Agora, o do processador eu já tinha colocado. Cooler, dissipador de calor, tá travadinho ali. Memória, tá bem conectada. Agora, vem a fonte. Vamos lá. Começar aqui pelos quatro pinos. Ele tem uma trava, ó. Tem uma travinha. Essa travinha aqui, ela fica pra fora. Ela tem sempre no gabinete, no gabinete. Sempre na placa-mãe ela mostra a trava. Tá ali, ó. Pro nosso lado esquerdo, de quem tá vendo o vídeo. Então, vamos lá. Colocar ali. Pronto. Trava pro lado esquerdo. Agora, colocar os vinte e quatro pinos, que são aqui. Então, trava lá pra fora, pro nosso lado direito. Trava pro lado direito. Colocou e pressionou, com cuidado. Pode até segurar a placa-mãe embaixo, pra não forçar ela. Pra dar a última travada, tá? Pra placa-mãe não ficar envergando. Essas placas, o PCB delas, que é a placa mesmo em si, ela tem várias camadas de solda. Porque tem vários componentes, né? A de notebook, então, ela tem componente por cima e componente por baixo. Então, ela tem várias camadas. Chega a ter quatro, cinco camadas a placa-mãe. Então, forçando, assim, vocês podem dar um problema de solda fria. Pode trincar alguma solda. Não visualmente aqui na primeira camada, nessa camada superficial, mas nas camadas intermediárias do PCB. Vocês podem trincar alguma solda, a placa-mãe começa a dar algum defeito. Vocês mandam pra assistência. A assistência não consegue identificar, porque tá em alguma camada interna. Então, quanto menos trabalho vocês fizerem. Trabalho, quem estuda física, né? Sabe que trabalho é uma força, né? Então, vocês fazendo esse envergar da placa-mãe, Vocês estão exercendo uma força de trabalho na PCB. Isso pode trincar alguma solda ali. Tá bom? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, coloquei aqui a alimentação. A alimentação lá. Agora, vamos para o painel frontal. Eu vou colocar primeiro os parafusos, tá? Pra ficar mais firme de trabalhar com a placa. Agora, eu fui colocando os conectores do painel frontal. Não tem mistério nenhum. Tem um vídeo aí que eu fiz só sobre isso no canal. Eu fiz só sobre os conectores. Então, esse aqui bem do lado esquerdo, com um monte de fio colorido ali, verde, azul e tal, É o de áudio, que eu tinha mostrado pra vocês no início. Não tem como errar. Vou tirar aqui, mostrar pra vocês. Por que não tem como errar? Se vocês estão vendo ali, tem um pino fechado, ó. Tem um buraquinho. Ah, eu tremo muito a mão. Deixa eu apoiar a mão aqui. Vocês estão vendo que tem um pino fechado ali. Esse pino fechado é um pino que tá faltando na placa-mãe. Então, não tem como vocês colocarem errado. Porque se vocês forem colocar virado, ele não vai entrar. Vocês vão colocar, ele não vai entrar, tá? Então, não tem erro. Não tem perigo. Os gabinetes mais novos e placas mais novas, vocês vão usar HD áudio. Ele tem um outro conector junto, no mesmo chicote, que é a C97. Isso é pra placa-mãe mais antiga e gabinete mais antigo. Então, esse soquete aqui, vocês vão deixar ele solto. Não tem problema. Vocês têm a opção de usar ou esse do lado direito ou do lado esquerdo. Vocês vão usar o HD áudio, tá? Então, vamos colocar ali, ó. E vocês vão só abaixar ele aqui, beleza? USBs também, ó. As duas USBs 2.0, como eu tinha falado pra vocês. Não tem mistério. Ele também tem um pino cego. Também tem um buraquinho fechado. Então, vocês vão colocar ele ali e não vai ter problema. Tá boiando? USB 3.0 vai ficar vazia, tá? Vocês não vão colocar aqui na USB 3.0. Porque a USB 3.0, ela não tá sendo usada, tá? Ó, não vai ser usada a USB 3.0. Só as duas USBs 2.0 esse gabinete não tem. Agora, a gente tem aqui o painel frontal. Vocês estão vendo que tá escrito aqui, ó. HD LED, Power LED, Reset. Opa, deu uma queda de luz. Então, aqui eu sempre, sempre se faz assim, ó. A parte escrita, HD LED, Power Switch. Isso aqui, as letras, são sempre pra baixo, tá? No sentido do vídeo aqui, sempre pra baixo. Onde o fio colorido vai ficar do lado direito de vocês. Então, eu vou colocar na linha bem debaixo aqui, ó. Vou colocar aqui primeiro o HD. Coloquei o HD. Segundo é o Reset. Reset é esse roxinho aqui. Vai ficar do lado do HD. Então, eu vou colocar aqui. Coloquei. E vai ficar faltando a linha bem de cima. Deixa eu melhorar o foco aqui. Vai ficar faltando a linha bem de cima. Então, os dois pinos da direita são o Power Switch. Ó lá, coloquei o Power Switch. E os dois da esquerda é o Power. Então, vou colocar o Power aqui. LED. Vou colocar aqui. Deu. A polaridade, tá? Ela fica escrita nos fios. E também tá no manual da placa-mãe. Então, se vocês tiverem dúvida da polaridade, que isso muda de placa-mãe pra placa-mãe. Mas, até hoje, tirando computadores da Dell e da HP, os computadores convencionais, todos eles, eu não peguei nenhum diferente. Todos vocês montam com as letras viradas pra baixo, que vai dar certo. Fio colorido pro lado direito. O único que pode dar alguma diferença de polaridade é o Power LED. Mas aí vocês vão ver, na hora de ligar o computador, isso não queima o computador. Vocês vão ligar o computador. Qualquer um. Se vocês ligarem virado, não vai queimar o computador, tá? O que vai acontecer é que o LED não vai ligar. Então, vocês vão colocar. Mas olhem no manual de vocês primeiro, tá? Vão ligar ele. Se deu errado, desliga o computador. Vem aqui e inverte o fio, tá? Não vai queimar o computador. Desde que vocês liguem no lugar certo, né? Não vão ligar os botões do LED aqui no USB. Não. Liga no lugar certinho, que não vai ter erro. Agora eu vou ligar o cabo Serial Ata. Esse vermelho aqui, ele tá seguindo lá pra cima. Tá indo pra unidade ótica. Então ele vai ser o meu segundo. Eu tenho aqui, ó. Sata. 1, 2, 3 e o 4. Então esse aqui pode ser o meu 2. Porque o meu 1 vai ser o HD. Então vou colocar aqui. Esse é o meu 1. Deixa eu colocar ele aqui. Esse é o meu 2, quer dizer. E o meu 1 vai ser o HD. Deixa eu colocar ele aqui. Tá aqui. Meu cabo Serial Ata primário. E eu vou ligar ele no HD. Ele tem lado certo, tá? Então, ligado Sata, dados. Ligado Sata, alimentação. Que isso vem da fonte. No drive ótico, ligado Sata, dados. Ligado Sata, alimentação. Tá? Vou mostrar pra vocês uma visão geral. Olha lá. Visão geral. Então temos lá conectados a fonte. 4 pinos, mais os 24 pinos. Memória. Processador, dissipador de calor. Conectado a alimentação do fã. Fã do chassi tá conectado. Conector de áudio. Conectores USB frontais. LEDs e botões. E comunicação de dados com as unidades de armazenamento. E unidade de leitura externa. Agora é só verificar se a tensão de vocês é 110 ou 220 lá na tomada. E verificar se tá em 110 ou 220. Se tá correspondendo aqui. Na mesma tensão que tá lá na tomada. Pra vocês não queimarem. Atrás da fonte geralmente tem um switchzinho. Essa aqui já diz, ó. Auto switch. Então essa aqui é bivolt automática. Vou conectar os cabos e vão ligar o bicho. Então, gurizada, olha aqui uma errata que eu tinha colocado errado. Essa placa mãe, tá? Ela tá até serigrafada ali embaixo, ó. Se vocês não tiverem o manual, vocês olhem na serigrafia. HD LED, na linha bem de baixo. Bem à esquerda, antes da letra H, tem um sinalzinho de mais. E depois do LED, depois da letra D, tem um sinalzinho de menos. Isso quer dizer o quê? Que o fio positivo é do lado esquerdo. E o negativo é do lado direito. O fio negativo é o branco, tá? Então eu tenho que colocar aqui o verde à minha esquerda para ligar o LED do Power. Como que eu sei que ele é o positivo? Porque tá escrito nele. Power LED. Mais. Então o verdinho é o positivo. Então o positivo do lado esquerdo. Vamos lá. Positivo do lado esquerdo. E o branco, que é o negativo, fica do lado direito. Mesma coisa o HD. O HD é o laranja, o colorido é o positivo e o branco é o negativo. O reset e o power switch, ele não tem lado. Porque como ele é um curto, não tem lado. Os únicos que tem lado são os LEDs. Então é o HD LED e o power LED. Os outros não tem lado. Tanto que não tem positivo nem negativo ali no desenho do reset. Funcionando a nossa placa-mãe. Depois, obviamente, eu vou dar uma ajeitada nesses fios. Eu vou lacrar eles. Vou passar a cinta lacre para travar todos eles. Vou mostrar para vocês. Cooler funcionando direitinho. Memória ok. Está ali o fã girando. Bem dizer, esse fã não está servindo para absolutamente nada. Está girando muito baixo a velocidade desse fã. Nossa, dá para parar ele com o dedo aqui. Não funciona nada esse fã. Então, está ali a placa-mãe. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a configurar a BIOS. Vai estar aí o link na descrição desse vídeo. Vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer. Então, se você está gostando do conteúdo, se você gostou de como a gente fez aqui, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Principalmente o próximo vídeo que vai ser a configuração da BIOS. Vou mostrar para vocês como configurar a BIOS desse cara aqui. Tá bom? Então, obrigado a todos que assistiram. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.